Um acidente gravíssimo com uma van deixou três mortos e seis feridos na noite desta sexta-feira na CE-375, na localidade de São José, em Solonópolis, aqui no interior do Ceará. De acordo com a polícia, a van da Secretaria de Saúde do município retornava da capital cearense com pacientes, quando acabou batendo na traseira de um caminhão baú que estava às margens da rodovia estadual. Após o acidente, equipes da Polícia Militar, Guarda Municipal, SAMU, Corpo de Bombeiro e Perícia Forense estiveram no local e atenderam a ocorrência. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, o CIOPAE, também foi utilizado na operação. Duas mulheres morreram no local e um homem faleceu minutos após dar entrada na unidade hospitalar de Solonópolis. Seis pessoas ficaram em estado grave e foram encaminhadas para o Hospital Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro de Fortaleza. Outros quatro passageiros foram levados para o Hospital de Solonópolis com ferimentos leves. As causas do acidente estão sendo investigadas. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!